Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé Quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus Deixarás te levar Me descansar Lembrarás das promessas Que eu te fiz Quando for impossível Clamareis a mim Lembrarás que sou teu pai O que esquecerá Senhor, eu confio em ti Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé Quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus E se chorar Eu confio em ti E se te machucares Eu confio em ti Lembrarás das promessas Que eu te fiz Eu te vi Quando for impossível Clamareis a mim Clamareis a mim Clamareis a mim Clamareis a mim Lembrarás que sou teu pai Eu me esquecerás Senhor, eu confio em ti Eu confio Confio em ti Pai, eu confiarei 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 Eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Oh, 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 oh Oh, 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 oh